Sejam bem-vindos ao canal Luisa Inovates, divulgador autorizado da Magazine Luisa. Melhores ofertas sempre! Curta o vídeo e ative o sininho para receber as notificações. Venha conferir o secador de cabelo Filco. O secador de cabelo Filco Built 2200W tem motor AC, trazendo para o seu dia a dia o efeito do salão. É turmalignos, ou seja, libera cargas elétricas negativas que neutralizam a eletricidade estática dos cabelos auxiliando no fechamento da cutícula dos fios. Tem 2200W de potência, duas velocidades e três opções de temperaturas, atendendo a todas as necessidades. Além de oferecer bocal concentrador, bocal difusor e bocal para secagem rápida, perfeitos para secar e criar penteados, dando volume rapidamente. E para sua maior comodidade, possui cordão elétrico com 3 metros e anel para pendurar, opção para acomodar em local disponível para uso. Agradecemos sua visita ao nosso produto e te desejamos uma boa compra! Produto pronta e entrega! Envio imediato! Link do produto na descrição!